Mais uma certificação ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O presidente Ricardo Cavalcante fez o evento exatamente para poder entregar os selos a Duramental e a Naturago. O presidente também falou da importância, pioneirismo e principalmente essa qualificação diferenciada que as indústrias do Ceará estão recebendo. Esse programa, nós somos a primeira federação do país a desenvolver isso. Foi um processo em que a gente começou aqui, que a coisa que mais me preocupava era que as empresas estavam fazendo ESG e não tinha ninguém para chegar lá e dizer o seguinte, não, você está fazendo correto. A maioria dessas empresas aqui fazem relatórios mostrando tudo que é feito, mas são elas que dizem. Isso me incomodava e foi um trabalho que a gente começou a desenvolver e eu olhei e disse que a federação tem que fazer parte desse desenvolvimento e mostrar que a indústria local, a indústria cearense, tem essa qualificação. Hoje nós estamos com 34 empresas cadastradas dentro do sistema, entregando hoje o 12º título certificado, é um certificado internacional, ou seja, a indústria aqui, se ela for aos Estados Unidos, for Europa, essa certificação é válida lá. E isso faz toda a diferença. E uma coisa melhor ainda, diante desses itens, nós temos ESG, para cada letra tem uma, para cada três tipos de letra dessa tem o grau A, B e C. Hoje nós entregamos aqui para a Dura Metal o AAA, ele tem em meio ambiente A, em segurança A e em governança A. E dessas 12 empresas, seis tem AAA no Ceará. Vocês terem ideia da força e da qualidade da nossa indústria que nós temos aqui e que ninguém sabia disso. Então a federação resgatou com esse núcleo, a gente tem um núcleo muito estruturado, estamos implantando em mais de sete federações no Brasil, a pedido das federações, porque essa sim é a verdadeira função que a federação tem que ter, de mostrar que a sua indústria, ela é verde, ela é sustentável e ela tem governança. Presidente, a gente vem acompanhando um cronograma de entregas e certificações. Como é que está ao decorrer do ano, sobretudo, esse calendário? Até o meio do ano nós temos mais seis indústrias, oito indústrias para entregar. O que depende é que elas passam por uma certificação do Biro Veritas, e o Biro Veritas é que após certificar, nós temos um convênio que no selo ESG, vocês podem tirar uma foto e ver como é o selo, a certificação quem dá é o Biro Veritas Internacional, ele é mundial. Então, isso para a gente é muito importante e faz com que os nossos industriais, cada vez mais, estejam adentrando a federação numa velocidade muito grande, para mostrar que meio ambiente, social e governança não faz medo a ninguém. E a indústria, ela cada vez mais, ela está muito consciente e ciente de que precisa trilhar esse caminho. E sobre as outras certificações, além dessas oito, que o senhor já falou, de empresas, para fechar o ano de 2024, tem mais empresas que vão ser certificadas? Até o meio do ano nós temos oito empresas, eu acho que até o final do ano nós temos 34, talvez mais umas oito. Vai depender da velocidade que a empresa tem ao mandar a documentação para o Biro Veritas. É ele quem faz tudo isso. Nós temos aqui um local onde a gente controla tudo isso. Quando a empresa está toda ok, a gente manda para o Biro Veritas e ele faz a certificação. E é uma certificação, pessoal, que não tem 9,9 e não passa. Lá é 10 ou não é. Essa é a grande dificuldade e é por isso que todos esses selos que as empresas têm, foram citados aqui pelo CEO da empresa, esse é mais importante, porque esse é uma certificação de ESG. Não é uma certificação ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000. Ele é uma certificação da empresa em relação ao meio ambiente e uma certificação internacional. Uma das marcas mais queridas e conhecidas do Cearense, a Naturágua, também recebeu o selo ESG. A Aline Teles falou da importância de estar adequada com todos os trâmites que proporciona o selo ESG, em especial a Naturágua. A Naturágua é a empresa de médio porte do Grupo Teles e ele reúne o selo, ele consegue dar esse entorno, essa moldura a todas as ações que a empresa já consistentemente efetua há mais de 30 anos, que é o tempo de existência da Naturágua. O Grupo Teles tem quase 180 anos, mas a Naturágua é uma das menores empresas do grupo. E essas práticas, na verdade, elas são de gerações, porque o meu pai, que é o presidente do conselho, como agrônomo, ele tinha todo esse cuidado já com a natureza. A Naturágua, entrando nessa área de água mineral, ela vem fortalecer todas as ações, não apenas ambientais, mas sobretudo social. Então, a empresa sempre teve uma consciência muito grande, não apenas com a qualidade do produto, com a certificação ISO 22000, quando a gente há 10 anos foi a única empresa no Brasil que vai ser certificada de água mineral com essa certificação, que é do Biroveritas também, que é o Instituto Francês BVQI. Mas agora, com o selo de ESG, a gente vem, então, organizar, formalizar várias práticas que a empresa já atuava, desde o Parque Solar de 5 Mega, que é 100% da nossa energia limpa, a Floresta Curiol, que é uma área aberta à comunidade, de 57 hectares para visitação, os projetos sociais que a gente tem na comunidade, as ações com os colaboradores, desde casamentos, plantão psicológico, plantão jurídico, trabalhos todos, participação nos lucros, gestão compartilhada. Então, todas essas ações que a gente fazia anteriormente, de forma, como se fosse, é parte da empresa, mas de forma disseminada. A gente não entendia a importância de reuni-las e de dar um nome, uma estrutura a isso, e hoje, com a valorização dessas práticas de ESG, o selo, ele vem e dá esse fechamento a todas essas práticas e nos organiza, inclusive, para fortalecer outras empresas, para fortalecer o engajamento e o compromisso dos nossos colaboradores e para nos dar orgulho de continuar cada vez mais investindo nessas ações. Isso nos fortalece, isso nos inspira. O Grupo Teles teve um produto que foi conhecido e reconhecido no mundo inteiro. A Naturágua, com esse selo, acaba tendo também essa qualificação para poder mostrar esse seu produto, para poder disseminar também essa qualidade de uma das marcas mais queridas do Estado do Ceará? Com certeza. O selo ISO 22000 já era um selo que há 10 anos a empresa tem e única no Brasil, que é um selo de qualidade, de segurança alimentar para os consumidores, que é um selo muito rígido e tanto assim que nenhuma outra água mineral tinha, né? Acho que, acredito que esse ano, uma nova água, se eu não me engano, em São Paulo, adquiriu. Mas a Naturágua há 10 anos tem essa prática e também somos a única empresa no Ceará de água mineral entre as 25 melhores empresas para se trabalhar, a GPTW. E também temos um selo internacional que é ligado à ISO 22000, que é certificado principalmente para áreas de supermercadistas, atacadistas, que é específico dessa área que a gente atua. E o nosso foco, na verdade, é sempre qualidade. Então, procurar sempre produtos que tenham essa relação com o consumidor, que envolvam o consumidor, mas o lado que o consumidor vê não é o que está por trás da empresa. O que está por trás da empresa são colaboradores extremamente engajados, motivados. Essa visão de que nós temos um papel no mundo, de que o nosso propósito é realmente levar mais vida e mais amor ao mundo através dos nossos produtos. Então, você vai patrocinar a gente que tem essa relação com a nossa visão e com a nossa missão. Você vai contratar colaboradores que têm os mesmos valores. Então, você tem todo um arcabouço que não é apenas o produto, não é apenas a qualidade, é a construção de uma cultura e que toda a empresa está engajada nesse compromisso. A Auxilia Farias, que é a coordenadora do núcleo ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, falou da importância do ingresso dessas duas empresas indústrias cearenses com essa certificação. Também disse que a Federação tem sido sempre bem atualizada para que possa coordenar e, principalmente, auxiliar o ingresso das indústrias cearenses no mercado. Pois é, agora nós já somos duas empresas com essa certificação e para a FIEC, para o núcleo ESG, é um orgulho muito grande, né? Resultado de uma jornada árdua, mas muito valorosa. A gente sempre acredita que o trabalho vem muito, muito antes do sucesso. E ter o sucesso, como foi um evento desse, é resultado de uma equipe integrada que nós temos, um presidente muito engajado nas práticas de sustentabilidade. E todas as empresas que ainda estão no processo de certificação estão mesmo para conquistar. Porque nós acreditamos num processo de economia resiliente. Estamos entendendo que os recursos naturais são finitos, estamos entendendo que a sociedade doente e infeliz não trabalha, não produz. Então, a gente tem que entender que as empresas são formadas por dois recursos essenciais, que são as pessoas e são os recursos naturais. A gente já entendeu isso, o mundo já entende isso, já estamos percebendo os resultados disso nessas mudanças climáticas, os pontos negativos já estão chegando. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de repensar, de requalificar, de refazer, de rever todo o processo e atingirmos, sim, o equilíbrio sustentável do planeta. Para que isso possa acontecer, existe um esforço muito grande da Federação. Os olhos do presidente Ricardo Cavalcante brilham, sobretudo, nesse quesito que é exatamente se qualificar, se colocar à disposição do mundo com os produtos e serviços que o Brasil pode fazer adequados com essa certificação. Como é que é para vocês estar também nesse processo de reciclagem, de procura de melhora, sobretudo, dessa atualização, para essa certificação sair mais do que atualizada? Com certeza. Não existe um ponto fixo quando se fala de ESG. Uma formação estática, alguma coisa bem engessada. A qualificação vem constante, a equipe ESG está sempre em formação. Dr. Ricardo, não mede esforços para nos deixar qualificados. As empresas estão buscando e entendendo. Nós do Núcleo conseguimos programar a entrega da certificação entendendo que ela vem no final de todo o processo. E sim, o conhecimento é a base de tudo. A educação é que fomenta o engrandecimento da indústria de qualquer estado e de qualquer país desse planeta. Felipe Gugel, representante da Dura Metal, falou da importância de ter o selo ESG na indústria cearense. Falou também da importância de ter o acompanhamento, a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e disse que é necessário exatamente para que possa mostrar um diferencial do empresário e do industrial cearense. Para nós, hoje é um dia histórico. Foi uma jornada bem desafiadora. O ESG é uma certificação de um trabalho muito sério da Federação. E o Biro Veritas, que é o organismo certificador, ele tem um trabalho muito criterioso. Então, para a gente, essa cultura é uma construção. É uma construção que precisa ser regada, é uma semente que a gente planta. E a gente precisa, nisso, percorrer esse caminho por muitos e muitos anos. A preocupação ambiental, social e a governança da nossa empresa para a gente seguir para a perpetuidade. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa parceria com a Federação das Indústrias, o auxílio, a orientação para que vocês pudessem chegar a esse selo. Eu queria dar os parabéns aqui ao presidente Ricardo Cavalcante. Ele, como um grande puxador disso tudo, desse processo que a gente viveu, o selo, a primeira federação, a FIEC, a primeira federação do Brasil a puxar isso. Então, ela é um grande propulsor para a gente poder passar por esse caminho, por essa jornada. Nós, junto com a Naturágua, hoje somos a 12ª empresa a ser certificada e espero que muito mais passem por essa jornada, que é uma jornada muito interessante, que agradece muito a toda a sociedade. Quais eram as práticas que a empresa pensou para receber esse selo? O que ela se adequou ou o que ela já tinha dentro da empresa para receber esse selo? O processo é um questionário, né? Então, a gente precisou se adequar das mais diversas formas, nas três letras, vamos dizer assim, né? No ambiental, a gente já tem a ISO 14001, mas nós tivemos que fazer algumas adequações para poder atender ao que o Biro Veritas pede, né? Como reuso de água, reuso de efluentes, sucato de aço que a gente já consome, aumentar o uso de produtos sustentáveis no nosso processo, assim como na governança também, né? O social, a gente se preocupa não só com as pessoas que estão dentro da empresa, mas que estão ao redor da empresa também, né? Esse trabalho com entidades também sociais sérias, ONGs que fazem trabalho sério, que a gente também passou a dar mais apoio a isso. Então, tudo isso fez parte dessa jornada muito importante para nós.